e olha só quem estou de volta e com recebidos tripulantes da vida eu sou Giovanni Poer e sejam bem-vindos a mais um vídeo já faz um bom tempo que eu não posto aqui no canal e eu aproveitei que chegou essa caixa para mim ontem ontem no caso sábado dia 22 23 24 essa caixa chegou para mim no sábado dia 24 e hoje é domingo dia 25 e como ela chegou e eu precisava sair para poder trabalhar então eu resolvi deixar para abrir depois e eu resolvi gravar porque já faz muito tempo que eu não apareço por aqui e eu tava com saudade de fazer vídeos já para o YouTube apesar de não estar postando todos os dias eu gravo alguma coisinha então no final do ano como sempre eu faço aquele vídeo um review do meu ano mas esse ano eu não sei como que tá de agenda porque começou a voltar agora a flexibilização tá aparecendo bastante trabalhos e eu tô tendo que conciliar o canal do YouTube com os trabalhos e ainda assim eu tenho que priorizar os trabalhos porque né o YouTube ainda não me paga mas ainda assim eu tô bem ativo lá no meu Instagram e eu ganhei essa caixa aqui possivelmente tem um kit aqui dentro eu não sei direito o que tem aqui dentro mas eu saber que ganhar porque eu já fiz uns trabalhos para esse pessoal e eles sabem que eu amo café então eles falaram vou mandar um kitzinho para você e esse que chegou para mim ontem então eu vou abrir ele aqui para a gente poder ver entender o que tem aqui dentro e é nesse momento que entra uma cena de bê-roll olha só que legal que é esse potinho tem um papel aqui dentro que é uma receita olha que legal a proposta desse esse adesivo não não adesivo mas olha só que legal a proposta ele é preto e branco para a gente poder colorir e fazer uma aspirações isso aqui é mais linguagem de agência é para quem trabalha com e comunicação com dentro de agência que trabalha com prazos deadline brainstorming que são alguns processos e briefing que é o primeiro primeira etapa isso aqui segunda etapa e essa prazo final é basicamente isso e como eu gosto muito de café e eu gosto muito de falar sobre criatividade eu achei a proposta deles muito legal e é isso né olha só que legal eu ganhando recebidos de café é uma coisa que eu amo muito e uma coisa muito legal é que é essa galera aqui desse café é de são joão del rei e eu conheci eles em um trabalho que eu fiz há um ano atrás tem um vídeo aqui que eu fiz 24 horas em são joão del rei é porque eu fui para lá no dia no dia de sábado para poder filmar e que lá no domingo à tarde eu voltei então no domingo eu dei um rolê pela cidade lá pelo centro histórico e filmei algumas coisas fiz um blog lá então naquele dia foi quando eu conheci o pessoal desse café e eles tinham restaurante tinha uma agência de comunicação também e nesse ano eu fui para lá para poder desenvolver alguns trabalhos para comprar esse essa marca de café aqui que é deles também e ficaram os vídeos ficaram bem legais o processo o processo criativo dos vídeos foi muito legal eu vou compartilhar com vocês mais para frente assim que eu puder compartilhar os vídeos são três vídeos de 30 segundos é bem curto assim mas o processo foi bem legal o processo de criação deles então é isso eu quis aproveitar que eu tava muito tempo sem postar e chegou uma coisa legal que eu gosto muito e quis compartilhar um pouquinho com vocês e eu vou preparar o meu café porque tá fazendo um friozinho tá chuvinha tomar um café quentinho e começa a editar te vejo no próximo vídeo um beijo e até mais fui só mais uma curiosidade que eu esqueci de deixar no vídeo que o café que eu já tava tomando em casa já era esse café brainstorm e deadline todos esses que eu mostrei porém olha só essa embalagem aqui era uma embalagem provisória de quando eu fui lá para poder fazer o vídeo para eles e aí eles me deram um grão grão porque esse que chegou para mim é pó e pó de café e aí eles me deram um grão para eu poder consumir aqui em casa até as embalagens ficarem prontas e eles mandaram um kitzinho com as embalagens maravilhosos olha isso aqui que dá para colorir e não é publi é só porque eu gosto mesmo e aqui tem um aqui ó esse aqui ó dá pra sentir cheiro de café ó não dá não tô usando assim e é isso aí um beijo te vejo no próximo vídeo fui e é nóis e aí e aí e aí e aí